Chegou a hora de falarmos a última parte do nosso vídeo onde nós vamos falar sobre as premissas arquiteturais que são atendidas com este modelo aqui. Então falando dos principais requisitos arquiteturais, obviamente o primeiro deles é disponibilidade. Se você tem esse requisito arquitetural como um dos seus mais altos ali na sua lista, este modelo é muito bom, tudo bem? Ele vai te atender com maestria. Outro requisito arquitetural que ele atende muito bem, elasticidade, que de novo, como a gente falou lá no comecinho, está ligado também à disponibilidade. O próximo requisito é escalabilidade. Então nós falamos desses três logo no começo e literalmente são os três RAs ali, chaves ali, que são literalmente atendidos com maestria, tá? Com esse desenho aqui. Porque como a gente falou, né? Ele possibilita literalmente, né? Tanto trabalhar com escala, com elasticidade, configuração ali de elasticidade. Isso pode ser até automatizado, né? Tudo automático, você não precisa encostar um dedo ali, ele já escala, né? Até o talo ali, se for necessário, né? Sem limite, né? Quanto mais usuário estiver, mais ele escala, né? E depois diminui automático, se você fizer uma boa configuração. Então esses três requisitos, eles são, sim, assim, totalmente atendidos, tá? Aí nós temos mais dois requisitos arquiteturais, tá? Que são, nós não falamos até agora, né? Que é o de adaptabilidade. Por que adaptabilidade? Porque talvez eu mude alguma coisa aqui, no meu mundo aqui, né? De repente, no meu micro serviço, eu preciso colocar um outro micro serviço, né? Ou preciso colocar uma outra API aqui, uma diferente, uma V2 ali, que vai fazer o uso do mesmo micro serviço que eu tinha, né? Mas de repente para uma assinatura diferente, ou com uma volumetria diferente, ou com uma forma de segurança diferente. Talvez eu tenha uma necessidade de segurança mais restrita com o cliente X, né? Que com a sua solução, tá? E aí, nesse contexto, a sua solução aqui, ela vai se adaptar muito mais facilmente às necessidades dos seus clientes, de quem utiliza suas APIs, né? De repente variou ali um front-end, contratou-se, de repente, um white label e precisa fazer algum tipo de ajuste no white label, você consegue construir ali um BFF específico para ele, tá? E por aí vai, tá? Então você tem uma adaptabilidade, né? Da sua solução melhor, né? É muito mais flexível do que uma solução, né? Mais monolítica, né? A gente coloca aspas nesse daí, né? Porque literalmente, né? Uma aplicação monolítica mesmo é um negócio que tem tudo, né? Todas as camadas em um único lugar, né? E não necessariamente isso é verdade. Você pode ter uma aplicação distribuída, né? Bem organizada também, em um modelo não microcomponentizado, não serverless, tudo bem? E um outro RA, né? Que também é atendido aí com maestria, é a integrabilidade. De novo, né? Com um suporte ali à adaptabilidade, eu posso criar muito mais integrações, integrações com protocolos diferentes, por exemplo, né? Imagina que eu tenho aqui um cenário onde eu tenho um microserviço, né? Que faz uma determinada integração, por exemplo, recebe ali informações de clientes, né? Dados de clientes, por exemplo, ali de uma ferramenta de e-mail, tá? O MailChimp, enfim, qualquer ferramenta de SendGrid, qualquer ferramenta ali de e-mail marketing, né? Ou CRM, né? Eu tenho uma ferramenta ali que cuida dos meus clientes, dos contatos dos meus clientes. E aí, o que eu faço? Eu consigo, com uma solução como essa, né? Ter ali vários componentes que trazem para dentro da minha arquitetura, né? Para dentro da minha solução, os dados. Eu posso ter ali soluções com webhook, eu posso, de repente, ter uma integração ali usando, por exemplo, ali um zapper, né? Usando uma integração com uma outra ferramenta externa, né? Eu posso colocar a minha solução no zapper ali, para ela fazer integração com outras ferramentas, né? Então, a integrabilidade acaba virando um ponto muito forte também de uma aplicação serverless como esta aqui. Bem, e aí também existem alguns requisitos arquiteturais que são difíceis de serem atendidos. Não que sejam impossíveis, mas é mais difícil de atender, tá? Por exemplo, time to market. Por quê? Uma solução como essa não é tão rápida assim de ser implementada, de ser colocada em produção. A gente tem, literalmente, um tempo maior, principalmente de setup, né? De nascente do projeto como um todo. Tem que ser bem pensado, você tem que fazer, de repente, ali, né? As suas receitas ali, né? O seu terraforme, né? Para ter isso de forma mais automatizada e poder montar ali um outro ambiente de homologação, de dev, com maior facilidade, tá? Então, assim, é uma solução, né? É um desenho arquitetural que tem um esforço maior, tá? Então, time to market, normalmente, principalmente para as primeiras versões, é impactado. Depois, né? Com o passar do tempo, pode-se sofrer ainda assim, né? Porque é uma solução mais complexa, eu tenho que testar mais componentes, né? E talvez subir uma solução, assim, dia para noite, né? Rapidamente, não seja a melhor arquitetura. Um outro requisito arquitetural que, provavelmente, muitas pessoas vão me questionar, é segurança, tá? E aí eu falo que segurança é um desafio, né? Pelos outros componentes. Você talvez tenha aqui em cima uma ferramenta como, por exemplo, o Cloudflare, tá? Outras ferramentas, tá? Tudo um ferramental ali de segurança, de borda, tá? Para garantir ali um anti-DDOS, etc. Só que, como você tem muitos componentes, é muito fácil de acontecer ali, de você ter um pequeno microservicinho, né? Dando um gato em tudo isso, para atender ali uma solução específica. Então, como eu tenho muito mais componentes, né? É muito mais fácil de, de repente, na pressão de um projeto, algum diretor ali deu uma carterada em alguém e passou ali algum ponto de segurança, né? Vai e passou para ficar ali como um débito técnico e fica para sempre aquele débito técnico. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, assim, quanto mais componentes, né? Maiores são as chances, né? De você ter ali algum tipo de invasão, algum tipo de ataque, né? Então, isso pode causar inúmeros problemas, né? Tanto de vazamento de dados, como de indisponibilidade da solução, ou de elevação de custo, por algum motivo. Então, a segurança, ela acaba sendo um ponto ali que tem que ser muito bem pensada, né? Quando a gente vai para um modelo como esse. Outro ponto que é um pouquinho mais chato também de ser resolvido, não é impossível, assim como segurança, assim como o time to market, mas é mais difícil também de resolver, é observabilidade. Principalmente o link entre todos esses componentes, né? Montar ali um dashboard legal com todo o trace ali, né? Todo o flow da informação. O usuário entrou aqui a partir de um iOS, passou por toda essa cadeia de micro componentes, né? E chegou ali no destino dele, que retornou por um, de repente, outro caminho. Então, tudo isso pode ser complexo demais, né? Para você montar ali boards de observabilidade, né? Para entender ali a variação de consumo de infraestrutura, em relação, né? A variação dos nossos usuários, do comportamento dos nossos usuários. Se a aplicação está lenta, como que o usuário está respondendo a isso, né? Se eu tenho ali uma excepcionalidade, uma tempestividade alta, né? Uma Black Friday, alguma coisa assim. Como que o meu sistema se comporta? Se eu coloquei uma funcionalidade nova, que vai, de repente, atrair muita gente para usar. como que ela está saindo, né? Eu tinha uma expectativa, investi um dinheiro, queria que tivesse um uso de 90%, sei lá, migrasse para ela. Migrou mesmo ou não migrou, né? Para saber de tudo isso, você precisa de observabilidade, precisa de um ferramental que avalia tudo, faz o link todo, né? Negócio, infraestrutura, né? Também questões relacionadas a problemas, se você tiver algum tipo de erro, né? Como que você resolve, ele apontar um ponto específico de erro. Então, tudo isso, né? A gente traz um bom ferramental de observabilidade. É possível? É, mas é mais difícil numa arquitetura como essa. Porque talvez eu tenha tecnologias muito diferentes aqui, tá? Eu posso ter aqui functions que só a minha cloud ali, né? Ou lâmidas, né? Depende do nome da cloud que você tiver, vai ter um nome diferente. que só a cloud consegue resolver. Mas aí talvez a cloud não tenha suporte para uma tecnologia específica que você botou num container. E aí vai ser mais complicado, você vai ter ali um grande desafio, né? Para fazer essa observabilidade toda, né? Esse link entre o componente de borda lá, uma requisição do usuário, casar com uma requisição de um componente ali que de repente rolou assincronamente. Tudo bem? E aí vai ser mais difícil.